E aí, a gente teve essa volta, né, do Messi, a Argentina foi uma puta de uma festa absurda. Parou, parou a Argentina, parou a Argentina. Não, o que o Messi achou que ia acontecer quando ele resolveu, vão na rua no restaurante aleatório, tá ligado? Ele queria sentir o povo, cara. Ele queria o carro do povo. Pô, ele podia sentir. É o Messi maradoniano, cara. É perigoso isso aí, cara. Esse é perigo aí, irmão. Tem lugar que não tem perigo, é lá, pô. Não, aquela cena dele é que nem aquela cena do super-homem saindo do tribunal, pô. É. Que é vagabundo loucura. Não, mano, cara, aquilo ali foi loucura. Mas assim, é perigoso para um cara normal. Não para um cara que tem 600 seguranças brucutantes de 5 metros. Pô, Mauro, mas você vê as imagens e você não viu segurança mais, tá? Todo mundo afogado em gente. É perigoso porque, né, velho? O cara ali é a devoção, cara. Não, sei lá. É o lugar mais seguro do mundo ali, pô. Olha, tem uns episódios de devoção aí que não termina bem, não. Termina, pô. Históricos, inclusive. É, tem vários aí. Então é isso aí. É perigoso, é até doido para tudo. Então, né, e aí o jogo, estava uma draga, o Panamá e a Argentina ali. Panamá. O jogo que ele bate os 800 gols do Panamá, pô, se calma é de dureza, né? Não. Não, não. Não, 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 não. Eles meteram, quase fez o outro de falta, bizarro. Daqui 50 anos, quando a gente falar de que ele bateu a meta, ninguém vai nem lembrar. Sim, sim. Não, mas eu acho que a AFA fez certo. Mas eu acho que vai lembrar. Tinha que ser do Panamá. Não tinha que ser do Panamá. Porque, ó, eu estava vendo a live do André Reni hoje falando que o Brasil, perdeu o jogo da festa. Foi contra o Paraguai, eu acho, né? E foi a única vez que perdeu o jogo da festa. Como é que pode dizer, porra? Pô, por isso que você se fudeu depois. Mas aí que tá, naquela época lá, o Paraguai era embaçado, não era essa facinha. O Paraguai não tinha o Panamá, tá entendendo? Tinha que ter que pegar na Honduras. É, é, é. Haiti, porra. Jamaica. Jamaica. Porque a AFA fez certo. Pegou o Panamá, o time de rir, o cara pra Argentina destruir. Os caras, realmente, os caras não estavam nem concentrados. Já começaram chorando. E os caras do Panamá, porra. Vou lá ver o Messi. É, é, é. Não, os caras. Cara, tem um vídeo que é muito bom. Termina o jogo, cara, quase todo jogador do Panamá pede pra tirar uma foto com o Messi. Todo jogador da Argentina vai comemorar o gol do Messi de 800 gols de uma maneira, tipo, os caras... É muito louco porque os caras que jogam com o Messi, na Argentina principalmente, os caras são tipo, meu Deus. Claro. E ficam lá, tipo assim, ganhou 800 gols, caralho, vamos comemorar junto. Parece que é a festa de amigos, entendeu? O Messi não pode jogar num clube argentino, então. Ah, pode, pô. Pode não, pô. Ele veio de qual? Vai ser isso aí. New Old Boys. New Old Boys. Nob. Pra qual clube o Messi voltaria na Argentina? New Old Boys. Fala aí, ô galera do chat. Eu acho que ele não jogaria em nenhum dos... Nem no Boca, nem no River. Nem fudendo, acho que nem fudendo. Acho que ali é uma... É um vencedor desnecessário, né? Cara, imagina, imagina o Messi jogando numa Libertadores. Porra, foda. E essa loucura, tá? Você acha que é mais fácil ele vir pra clube brasileiro do que pra esses dois? Não. Eu acho que é mais fácil ele... Nada mais fácil. Ah, eu acho que ele não vem nem pro clube dos dois. Eu também acho que não. Eu acho que pode ser. Eu acho que é tipo zero chance. Estados Unidos. Eu também acho. Eu acho que é zero, zero chance. Eu acho que é mais tempo da Barcelona que vir pra esses dois. Deixa eu falar uma coisa. O presidente do Ilho disse que... Cara, olha só. Foi demitido por isso. Mas o... É, então. O Matheus Pretzel, olha só. Loucura financeira. Na Libertadores, a Rascaeta destrói, Hulk destrói, Dudu destrói. Imagina o Messi, moleque. Cara, ele ia pra mil gols. Eu quero ver o Soares. Ele é pra mil... É, eu quero ver o Soares. Ele não tá, né? Porque subiu, né? Mas pode estar na próxima, né? Não ia ser má. Se ele não estiver jogando... 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 É, tem que dar uma trilharia só no pênalti, porque ele faz a gol de tudo que a gente. Menos de pênalti, né? É, mas o Penaldo continua lá, bater no pênalti e guardando. Continua, cara, sabe o que seria um desfecho foda? O Messi realmente parava com o Cristiano Ronaldo. Mas o pior é que estão ventilando ele no rival, né? É, no rival. No Al-Ilau. Ia ser Al-Ilau e Al-Nasser com o Messi e Cristiano Ronaldo. Não fala aí, Al-Ilau, Al. O que aconteceu? Os fãs do Messi, porque assim... Pô, mas se tivesse o Messi, o de Messi ia ser menos pior, né? Porra, ia ser de boa, de boa. É, tranquilo, pô. Você perdeu pro Messi, isso aí, enfim, né? Na moral, Romarinho, pai do Cristiano, né? Pra começar. Isso. Pai da Arábia, né? É. Romarinho! A-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa. Transcrição e Legendas Pedro Negri